Olá, telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepal Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente da República, José Ramo Jorta, disse que chegou a hora de a Indonésia reconhecer a morte dos cinco jornalistas australianos em Balibó, levada a cabo por tropas indonésias. O ex-presidente da República, José Ramo Jorta, falava na passada sexta-feira, durante o debate público, organizado pelo Conselho de Imprensa e o Centro Nacional Chega, para comemorar os 45 anos da tragédia de Balibó 5. Segundo Ramo Jorta, o ataque, que vítima mortalmente os cinco jornalistas australianos, foi cometido pela Força Especial da Indonésia. 45 anos depois, chegou a hora de a Indonésia ter a coragem para anunciar ao mundo e ao povo indonésio que foram as tropas indonésias que mataram estes jornalistas, incluindo o jornalista do Finanstein, morto em 1999. O mundo tem o direito, nomeadamente as famílias dos jornalistas, de saberem a verdadeira história. A Indonésia é, neste momento, um país diferente. A partir de 2001, tornou-se um país democrata, com a liberdade de imprensa admirada por todo o mundo. Com a celebração dos 45 anos do Balibó 5, o diplomata pediu aos jornalistas timorenses que cumpram o código deontológico sempre que efetuarem o seu trabalho. O ex-jornalista mostrou-se ainda preocupado com a passividade manifestada pelo governo timorense em relação à tragédia de Balibó 5. É importante que este fato histórico esteja integrado no currículo das escolas, não só o Balibó 5, mas também o Roser Is e outros acontecimentos relevantes. Contudo, temos de ter cuidado para não levar as pessoas a pensarem que a Indonésia asiu sempre mal. Não. Isto trata-se apenas de um acontecimento histórico vivido entre a Indonésia e Timor-Leste no passado. Lá é. Nem a história indonésia, nem a Itania, nem o que ocorre. Recorde-se que os cinco jornalistas australianos faleceram a 16 de outubro de 1975 em Balibó. São eles Brian Peters, Gary Cunningham, Malcolm Arrheny, Anthony Stewart e John Skatlan. Segundo o artigo Corners Act, publicado em 2007, os cinco jornalistas foram mortos por militares indonésios sob a ordem do comandante de Copassos, Major-General Benny Mordani. Em Portugal, cerca de 70 agricultores manifestaram-se em Lisboa. Exigiram a inclusão de mais apoios para o setor no Orçamento para 2021, nomeadamente a concretização do Estatuto de Agricultura Familiar. Cerca de 70 agricultores manifestaram-se em Lisboa, exigindo a inclusão de mais apoios para o setor no Orçamento do Estado para 2021, nomeadamente um sistema fiscal favorável, bem como a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, que segundo a Confederação Nacional, tem vindo a ser ignorada. O que aquilo está em marcha é a destruição da pequena agricultura e da média agricultura e a desertificação do próprio Ministério da Agricultura. Isto está tudo a favor de meia dúzia de indivíduos, grandes proprietários, grandes agroindústrias, contra os interesses dos pequenos e médios agricultores. Digamos assim, o sustentar de um local, de uma freguesia, de um concelho, em que defendem um mundo rural vivo, em que produzem localmente, vendem localmente e falando em tecnologia são ecológicos, de maneira que está tudo a favor desta pequena e média agricultura. As alterações climáticas estão aí e elas vão continuar e isto vai dar fome, porque quanto menos formos a produzir, mais importamos. Uma das propostas da CNA passa pela criação de um regime fiscal mais favorável, que possibilita, entre outras medidas, que nos mercados os pequenos agricultores não tenham que passar fatura quando vendem um ramo de salsa, por exemplo, assim como a isenção de várias taxas para o exercício da atividade. O governo anterior regulamentou, nós temos um decreto-lei que de facto regulamenta este estatuto. Este governo, pura e simplesmente, quase que tem ignorado a sua existência. Não há, nós há, agora houve um compromisso, há um compromisso connosco de tentarmos melhorar aquilo que são as condições de elegibilidade para depois melhorarmos também aquilo que é a necessidade da sua concretização, mas não fica por um caderno de intenções. Ou seja, até agora a resposta foi zero e continuamos à espera sucessivamente com a CNA apresentar propostas, mas o governo até agora ainda não as concretizou. Durante a tarde, uma delegação da CNA foi recebida na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, e pela Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, onde entregou um manifesto com as principais reivindicações do setor. Da parte da CNA ficou ainda a promessa de avançar com novas formas de luta, caso não receba resposta às exigências apresentadas pelos agricultores. A Lusa contactou o Ministério da Agricultura, que por sua vez garantiu estar em permanente diálogo com o setor, com as organizações interprofissionais e com as confederações sobre as matérias em causa. Em Portugal, cerca de 80 trabalhadores da indústria alimentar manifestaram-se em Lisboa. Reivindica melhor as condições de trabalho e a revogação da lei que prevê a caducidade dos contratos coletivos de trabalhos. Este protesto enquadra-se na luta que estamos a desenvolver de há muitos anos e hoje ficou aqui bem patente porque de revogação das normas que no Código do Trabalho permitem ao patronato bloquear a contratação coletiva. E essas normas são as normas da caducidade das convenções coletivas que têm sido um instrumento que o patronato utiliza para não aumentar salários, para não melhorar as condições de vida e de trabalho, para não regular, não rever a regulação das relações de trabalho nos locais de trabalho. Foi introduzida em 2003, quando foi aprovado o Código do Trabalho, foram introduzidos um conjunto de mecanismos que, ao contrário do que a lei do trabalho deve fazer, que é proteger o trabalhador, que é o elemento mais frágil na relação de trabalho. O que fez foi desequilibrar a favor do patronato e com as sucessivas alterações que foram sendo introduzidas, quer por PSDICDS, quer por PS, o que acontece é que, de facto, a promoção da contratação coletiva, que é uma obrigação do Governo, não é feita. Nós hoje estamos aqui a protestar e a reclamar contra a caducidade da contratação coletiva, contra o bloqueamento da contratação coletiva, contra a retirada de direitos, há uma retirada brutal de direitos aos trabalhadores e uma redução brutal dos salários dos trabalhadores. São mais de 60 mil trabalhadores que têm a contratação coletiva bloqueada há mais de 10 anos, a esmagadora maioria há mais de 10 anos. Estão a tirar-nos os direitos todos, estou naquela empresa já vai fazer 30 anos e vejo-me o ordenado cada vez está a ser mais baixo e o trabalho suplementar, os feriados, que eram pagos a 150%, querem-nos pagar a 50% e as horas extras é a mesma coisa e nós não temos, quer dizer, nós ao mesmo tempo queremos trabalhar e os patrões é que não nos estão a deixar, porque eu para vir trabalhar a 50%, vou deixar a minha filha e a minha marida em casa, acho que não compensa a gente perder o estado familiar para irmos trabalhar a ganhar 50%, estamos no nosso direito, não vamos, pronto. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, admitiu que não gosta da solução de impor a utilização da máscara e da aplicação STOE Covid. Contudo, considerou que seria irresponsável assistir ao aumento consistente nos casos de Covid-19. Covid-19. Acho que é muito claro, olhando para os números, que eles têm vindo a crescer de uma forma consistente desde agosto e que a evolução que estamos a ter é uma evolução grave. E, portanto, isto necessita de um sinal, e um sinal inequívoco de que temos que alterar os comportamentos, porque há duas formas de controlar a pandemia, ou repetir o que fizemos em março e abril, que é paralisar um conjunto de atividades e hoje sabemos o enorme custo social que isso tem. Nós fizemos um apelo muito vivo para que as pessoas passem a utilizar as máscaras também na rua, que passem também a utilizar a aplicação do STOE Covid. É a recomendação que podemos fazer, e o Governo não pode fazer mais do que isso, mas entendemos que era necessário submeter à Assembleia da República uma proposta para tornar obrigatória a utilização, quer da máscara, quer da aplicação. Se me perguntam se eu gosto ou não gosto de proibições. Agora, há uma coisa que eu constato, nós não podemos estar impávidos a assistir a um aumento crescente dos números, só ontem tivemos mais 2 mil novos casos do que tivemos anteriormente, e não reagir. Eu percebo, e gostaria que ficasse claro, que eu não estou a fazer nenhum juízo de censura sobre o comportamento das pessoas. Todos nós estamos, eu também estou, ao fim destes meses todos, nós vamos acumulando cansaço e fadiga relativamente a estas medidas, a estas restrições que existem. E eu acho que seria irresponsável da minha parte assistir ao crescente, à evolução da pandemia e não agir. Em Portugal, a candidata presidencial Ana Gomes considera que o Governo deve avançar para a requisição civil do setor privado e das parcerias público-privadas da saúde caso se chegue a uma situação de emergência. Vamos acompanhar uma entrevista com Ana Gomes. Se chegarmos a uma situação de tremenda exigência do Serviço Nacional de Saúde, o Governo deve considerar uma requisição dos meios que hoje estão alocados aos privados e às PPPs, aos hospitais que são geridos por privados no quadro das PPPs, que não podem estar à margem do esforço nacional e da emergência nacional, seja para tratamento de casos Covid, seja para lidar com os casos não Covid que estão a ser deixados para trás pela urgência relativamente aos casos Covid. e, do meu ponto de vista, esta é a prioridade para o Estado e em paralelo com as medidas de apoio social aos aos setores mais vulneráveis, mais expostos aos riscos Covid, por exemplo, nas comunidades que hoje vivem em condições de pobreza e de insalubridade, que aumentam esses mesmos riscos de exposição ao Covid. Eu ainda ontem visitei um bairro do outro lado do Tejo, aqui em frente a Belém, ao Palácio de Belém, o bairro segundo de Torrão em Almada, que obviamente é um problema de décadas, de uma comunidade de cerca de 3 mil pessoas que vivem em condições de indignidade total, duvido que haja meios ao nível da autarquia para resolver este problema, que é de décadas, é exatamente um daqueles casos em que se exige uma política de habitação social que resolva rapidamente a situação e que não permita que as pessoas continuem a viver e até a agravar as condições de pobreza e de indignidade em que vivem, quando essas condições são elas próprias potenciadoras de um rastilho Covid. O Partido Comunista de Portugal ataca o governo do PS por negócio urinoso de 2017 em Manif, em Lisboa. Desde a falência do PPN até hoje, o Estado português já disponibilizou mais de 20 mil milhões de euros para resolver os problemas da banca privada, provocados por uma gestão danosa, enquanto os acionistas desses bancos ficaram com milhares de milhões de euros de lucros e dividendos. Destes mais de 20 mil milhões, uma parte muito significativa desta ajuda foram para o novo banco, cerca de 9 mil milhões de euros de financiamento público em resultado da resolução do BES e da venda do banco à Lorne Star. A aplicação da medida da resolução ao BES pelo Banco de Portugal, em articulação com o governo PSD e CDS, em plena intervenção da troika estrangeira e sob o comando da União Europeia, foi um autêntico escândalo. A divisão entre o banco bom e o banco mau transformou-se num embuste, que serviu apenas para justificar a medida. Já era claro na altura que, ao contrário do que foi dito pelo governador do Banco de Portugal, uma parte significativa dos ativos problemáticos mantinham-se no chamado banco mau, tal como se veio a confirmar ao longo dos últimos anos. Não se tende verificado a veracidade das contas apresentadas pelo Banco de Portugal, ficou provado que esta operação constituiu uma autêntica fraude política com o apoio do governo PSD e CDS e do então Presidente da República, Cavaco Silva. Mas se o processo de resolução do BES configura um escândalo, a venda do novo banco a um fundo abutre, o Lone Star, em 2017, transformou-se num negócio ainda mais raionoso para o Estado português. Durante todo este processo, desde a resolução do BES em agosto de 2014 até hoje, o PCP em vários momentos apresentou a proposta de nacionalização do novo banco que, segundo o então governador do Banco de Portugal, teria um custo para o Estado português de cerca de 7 mil milhões de euros. Daí para cá, o Estado já transferiu, através do fundo de resolução, cerca de 9 mil milhões de euros para o banco, em que 75% do capital social está nas mãos da Lone Star. Dinheiro que serviu para limpar ativos problemáticos e, simultaneamente, despedir centenas de trabalhadores. Então perguntamos, por que razão não foi o banco nacionalizado quando o Estado já injetou nesta instituição cerca de 9 mil milhões de euros? O Estado não pode estar a pagar a Lone Star e a Lone Star a gerir. A solução é o Estado paga, então o Estado deve gerir. O povo português nunca há de perceber como é que é possível enterrar 9 mil milhões de euros num banco que continua a ser gerido precisamente pelo grande capital financeiro, continua a ser privado. Nacionalizar é que, de facto, defende o interesse nacional. No Brasil, a nova normalidade impõe-se nas favelas do Rio de Janeiro entre o comércio sobrelotado e o congestionamento do trânsito. A pobreza e a violência persistem, mas a solidariedade agora é mais visível. Teve várias pessoas que estavam desempregadas e que chegaram para a rede e falaram vocês precisam de voluntários, eu vou ajudar a entregar a cesta básica. E que era assim, segunda, terça, quarta, quinta, um monte de voluntários, pessoas que não estavam recebendo, o máximo que a gente conseguia era garantir a alimentação daquelas pessoas, né, e que se colocaram disponíveis para auxiliar nesse período da pandemia. Então, eu acho que isso mostra um histórico, não só da Maré, mas de outras favelas, né, de resistência, de luta, de trabalho colaborativo e conjunto. As mulheres, cozinheiras, que faziam parte do buffet ficaram sem geração de renda nenhuma. Então, a gente fez uma parceria com o Espaço Normal, o projeto da Rede da Maré, que pensa a redução de danos e política de drogas. E a gente tem agora essa produção de 300 quentinhas diárias, desde o início da pandemia, para serem distribuídas nas cenas da Maré e no entorno da Maré, as cenas de uso de craque. Mais da metade das mulheres da Maré são responsáveis pela renda familiar da casa. Então, de fato, assim, a gente entende que incidir na melhora de qualidade de vida das mulheres da Maré é incidir na Maré de uma forma geral. A gente não chegou a desempregar ninguém, a gente fez uma escala, uma semana era uma turma, outra semana era outra, mas não chegamos a mandar ninguém embora. E assim conseguimos levar um pouco, né? O Ministério da Saúde do Brasil lançou um programa de medicina de precisão. A iniciativa visa criar um banco de dados com 100 mil senomas de brasileiros para tentar antecipar o diagnóstico de doenças. Nós já estamos atrasados. A iniciativa, uma vez, focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros, 4 anos e isso vai ajudar capacidade de medicina de precisão para que foi falado isso aqui tanto pelo nosso vídeo quanto pelo nosso primeiro palestade aqui para deixar claro nós precisamos dar o remédio certo dar a voz certa para aquela pessoa que o remédio vai fazer bem se não mas não vamos dar para a nossa saúde que o brasileiro merece isso é o que interessa para nós já temos conversas com a EPJ já existem outras iniciativas privadas já estão trabalhando muito também vamos juntar todo mundo e vamos ter o maior plano de dados do mundo para que a gente possa ser um exemplo esse modelo dessa terapia e agora dá um grande passo para nós se entrar com a elite do tratamento da pessoa do tratamento do Brasil através desse projeto foram as informações dadas nesta edição até a próxima até a próxima até a próxima até a próxima Obrigado.